Olá amigos, estamos aqui na classe Cambridge, vamos apresentar para vocês o fotão G8. Esse foi um dos pianos acústicos, vamos ver o outro piano agora. Esse foi o segundo piano acústico. Vamos ver o que vocês não querem lá, por favor. Amém. 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 Mouveiai, tím, que na mora, tá? Amém. 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 Vé penta. Amém. 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 É isso aí pessoal. Até mais.